Eu não gosto de podcast, né? Eu odeio. E será que o Ratinho não gosta de podcast? Agora eu fiquei curioso. A notícia tá aí, mas do nosso jeito. Então, play! Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui. Essa é a Rádio HDH. Antes de rodar aí a opinião do Ratinho a respeito de quem faz podcast no Brasil, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Vem pra Tropa HDH. Mas o que será que deixou o Ratinho tão puto com quem faz podcast no Brasil? Dá um play! Eu não gosto de podcast, né? Eu odeio. Tô aqui porque eu gosto de você, Roberto. Juro por Deus. Odeio podcast. Eu odeio. Perde um tempo desgraçado. Os caras fazem umas perguntas bestas pra ele. Depois bota na televisão, usa aquelas perguntas. Só aquele cortezinho arrebenta você. Então, eu não gosto de podcast. Eu gosto. Não gosto. Só ver. Então, eu falei, vou em quatro. Fui lá no do Bola, lá, que é meu amigo. Carioca, tudo. A gente começou comigo. Então, eu vou no... Eu tive num... Do Flávio Rico, você foi? Do Flávio Rico. Porque o Flávio Rico mete muito pau em mim. Em mim? Aí você foi lá pra poder... Ah, eu falei, vou... Cheguei pra ele, eu tô aqui pra fazer média com você, pra você parar de meter o pau, cara. Foi bem claro isso daí. E eu vou no Cássio Alberto de Nobre agora. Depois do teu, eu vou dia 29 no Cássio Alberto de Nobre. É, Ratinho, mas... Opa aí. Isso não vai mudar tão cedo. Porque as pessoas não têm muita paciência de assistir uma entrevista de um podcast. Que às vezes tem uma hora e meia, duas horas, três horas. Então, a produção do podcast, ela edita, faz os cortes, né? E são as declarações mais polêmicas, interessantes da entrevista que você dá nos podcasts. E aí, isso viraliza. E o conteúdo começa a ser mais consumido pelos internautas. E aí, o que você acha? Eu vou pedir pra você curtir, compartilhar e principalmente comentar aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião a respeito dessa coisa que o Ratinho falou, mas que eu acho que não vai mudar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vem pra Tropa HDH. A Rádio HDH fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com mais um... Forte. E aí, o que você acha?